Olá você meu amigo, minha amiga aqui do TecConcursos, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, sou o seu professor de Direito Administrativo e estamos aqui para continuar o nosso curso de licitações e contratos. Vem aqui comigo pessoal, vem acompanhar só. Seguindo, nosso tópico 14.04.10, vamos falar a respeito de pagamentos, os pagamentos que são feitos pela administração pública aos contratados para obras, serviços ou entrega de bens. Aqui é o seguinte pessoal, o artigo 141, ele inicia a falar sobre os pagamentos, ele diz que no dever de pagamento pela administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos. Aí ela fala fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras. Esse daqui, gente, é uma ordem sucessível, é uma ordem de prioridade. Via de regra, ela deve obedecer essa ordem aqui. Primeiro faz o pagamento pornecimento de bens, depois locações, depois prestação de serviços e depois realização de obras. Essa é a regra. A própria lei do parágrafo primeiro do artigo 141 traz algumas exceções em que essa ordem pode ser alterada, como no caso de grave perturbação à ordem pública, por exemplo, em que essa ordem pode ser alterada. Mas a regra é que é essa daqui. O artigo 143, ele diz que no caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela em controvérsia deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. Muito, muito bacana esse artigo 143 aqui, tá, gente? Por quê? Vejam só. A gente viu, inclusive, no tópico anterior, quando a gente falou de recebimento, né? A gente viu que a administração pública recebe o objeto contratual quando ela verifica que tudo do contrato foi cumprido. Se ela verifica que algo não foi cumprido, ela pode rejeitar o objeto, o recebimento. Ela pode não receber totalmente ou parcialmente. Isso quer dizer o seguinte, gente. A administração pública, ela contratou um objeto e aí ela, quando vai verificar o final do contrato, verifica que o objeto inteiro, não foi o objeto inteiro que foi pago. Apenas parte dele foi executado. Ela percebe que pega 100% do objeto, apenas 70% foi executado. Ela vai pagar, ela pode pagar de imediato apenas de 70%. Ela não paga tudo. É isso que ele tá dizendo aqui, ó. No caso de controvérsia, houve uma controvérsia aqui. A empresa tá dizendo, olha, eu fiz 100%. Ela falou, não, eu tô vendo aqui só 70%. Então existe uma incontrovérsia aí, não existe? Existe. Então, uma controvérsia no caso. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deve ser liberada no prazo previsto para pagamento. Nesse caso, era 100%. A empresa disse que era 100%. A administração disse, não, foi só 70%. Tudo bem. Eles estão brigando por 30% aqui, não estão? A administração tá dizendo que 30% não foi cumprido. Beleza, não tem problema não. O que é que vai acontecer? A administração, dentro do prazo do contrato, ela deve pagar os 70%. Porque os 70%, todo mundo concorda que foi feito. A administração concorda que foi feito e a contratada concorda que foi feito. Beleza, a administração paga os 70%. Esses outros 30% aqui, que existe a controvérsia a respeito deles, aí sim, ela não paga naquele momento e vai haver discussão com a empresa, a verificação se houve ou não a execução. Beleza? Ok. O artigo 145, gente, ele é muito importante também, porque ele fala que não será permitido o pagamento antecipado. Gente, a administração só paga após a execução do serviço, essa é a regra. Essa é a regra. Inclusive, por exemplo, eu tenho um cronograma, a gente já conversou até sobre isso, né? Um cronograma de desembolso. Um cronograma de desembolso. Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, olha, eu tenho uma execução contratual, aí o cronograma pode falar assim. Após 20% da execução contratual, vamos supor, gente, que é um contrato de 1 milhão de reais, tá? Para facilitar a nossa conta. 1 milhão de reais. Quando for 20%, a empresa cumpriu 20%, então, beleza, a administração faz o pagamento de 200 mil reais. A empresa cumpriu 15%, a administração faz 150 mil reais de pagamento. A empresa cumpriu 30%, a administração faz 300 mil reais. E assim vai. Até no total, até no total, a gente chegar a 1 milhão. Então, perceba, a empresa primeiro executa o percentual para depois receber o pagamento. Primeiro executa o percentual para depois receber o pagamento. Primeiro executa o percentual para depois receber o pagamento. Essa ordem não pode ser invertida. Essa primeira etapa do cronograma aqui, por exemplo, ó. Essa primeira etapa aqui do cronograma, ela não pode receber antes de completar os 20%. Tem que primeiro completar os 20% para depois receber aquele pagamento correspondente. Está certo, então? Não será permitido o pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, a execução de obras ou a prestação de serviços. No cronograma, cada parcela fica vinculada a um pedaço da execução, como a gente viu aqui. Essa é a regra. Tem exceção? Ela diz assim, ó. A antecipação do pagamento somente será permitida se propiciar sensível à economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço. O que é que isso significa? Gente, olha. A regra é que não pode ter antecipação do pagamento. Essa é a regra. Não pode. Mas tem exceção? Tem. Quais são as exceções? Primeiro, olha, pode ter antecipação se houver uma sensível à economia de recursos. Primeiro caso é esse. Houve uma sensível à economia de recursos. Ou seja, se a gente fazer um pagamento antecipado, a gente, enquanto a administração pública, vai ter uma economia de recursos aqui. Então é melhor. Tá bom? Beleza? Pode ser até por questão de entre safra, por exemplo, que se pagar antes consegue um preço melhor. Isso é uma oscilação de mercado. É um exemplo. Beleza? Então, primeiro caso é esse. Ou se essa antecipação, gente, representar a condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço. Na licitação tem que ficar já claro, tem que ficar claro por que que esse serviço ou esse bem precisa, necessita que o pagamento seja feito antes. A licitação, o processo licitatório já tem que instruir, já tem que ser instruído de maneira a justificar essa condição. Tá? É o que ele fala aqui, ó. Impótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital da licitação ou instrumento formal de contratação direta. Tem que ficar claro por que o pagamento vai ser feito antes. São situações excepcionais. Sensível à economia de recursos ou condição indispensável para assinar o contrato. situações excepcionais tem que estar previsto na licitação ou no instrumento do contrato. A administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado. Por óbvio, né, ora? Ela está fazendo o pagamento antecipado. Então a lei diz, ora, beleza. Nessas duas situações excepcionais, a gente permite que seja feito o pagamento antecipado, mas você, particular, tem que fazer uma... tem que prestar uma garantia adicional aqui. Tem que prestar uma garantia adicional, porque vai que eu pague e você não cumpra o objeto do contrato. Não executa. Eu vou ficar no prejuízo? Não posso. Tem que ter uma garantia. Então ela pode solicitar essa garantia adicional. E o parágrafo terceiro, gente, vai dizer que... Caso o objeto não seja executado no prazo do contrato atual, ela fez o pagamento e o objeto não foi executado, o valor antecipado deverá ser devolvido. Lógico. A empresa receber um valor, receber uma grana para executar o contrato. Ela recebeu primeiro nesses casos excepcionais. Se isso acontece, ela tem que executar. Se não executar dentro do prazo, tem que devolver. Beleza? Ok, galerinha, vamos fazer a questão do Instituto AOCP sobre o tema aqui do pagamento. Ela diz assim, a questão diz, no gerenciamento dos recursos financeiros de licitações e contratações na administração pública, não será permitido o pagamento antecipado, é a regra, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, execução de obras ou prestação de serviços, exceto, se, exceto, quando é que pode ter? Primeiro, quando propiciar o maior número possível de marcas participantes no processo licitatório e remuneração que viabilize a continuidade da atividade. Gente, não tem nada a ver, a lei não fala isso. A lei não diz que é nesses casos que pode ter pagamento antecipado, tá? Não, não. Letra B. Pode ter pagamento antecipado quando propiciar o incremento de alternativas que atendam ao objeto licitado, ah, porque a gente se permitir um pagamento antecipado, a gente aumenta as alternativas para o objeto aqui. Não, 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 também não tem nada a ver. Letra C. Quando propiciar a sensível economia de recursos, beleza, ou se representar a condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação de serviço, é o que está na nossa lei, tá bom? É o nosso gabarito. Só pode ter pagamento antecipado quando tiver uma sensível economia de recursos ou quando for condição indispensável para o bem ou para o serviço, beleza? Letra D. Pode ser feito para propiciar comparecimento das partes no processo licitatório? Não, gente. Eu vou pagar a empresa para ela comparecer na licitação? Isso não existe. Propiciar completo e fiel cumprimento do edital de licitação e preservar a flexibilidade para que o processo seja encerrado no prazo e validade previsto? Não, também não, gente. Olha só o que ele está dizendo. Olha o absurdo aqui o que ele está dizendo. Olha, a gente pode pagar antecipadamente para garantir que o edital de licitação vai ser cumprido. Não. A gente tem que garantir de todo jeito. Tem que ser cumprido. É uma obrigação da contratada, beleza? É uma obrigação do licitante e da contratada. Ok, pessoal. Então, letra C é o gabarito da nossa questão. Ficou claro para você. Ao final desses tópicos, a gente, na maioria dos tópicos, no final, a gente sempre faz uma questãozinha para ver se você entendeu mesmo o conteúdo. Ok? Meu amigo, minha amiga, valeu demais. Um forte abraço. Eu vou deixar para você agora o meu Instagram. Aqui do lado, arroba prof. Bruno Lira. Vai lá no meu Instagram, manda sua dúvida se você tiver e a gente vai bater um papo. Beleza? Um forte abraço e eu te encontro na próxima questão. Um forte abraço e eu te encontro no Instagram.